Nessa aula, nós veremos um passo a passo de como efetuar a abertura de um processo online na Receita Federal. Hoje em dia, para algum serviço, nós não precisamos mais ter que ir presencialmente até um posto da Receita Federal. Serviços como, por exemplo, a retificação de um DARF, a retificação de uma GPS, já é possível ser efetuada de forma online. Então, vamos lá para o passo a passo. Logado no site da Receita Federal, no ECAQ, clique aqui, olha, em legislação e processo. Agora, vamos clicar aqui em processos digitais e processo. Agora, vamos clicar aqui nessa última pastinha, olha, abrir dossiê de atendimento. Agora, ele vai apresentar essa mensagem aqui para a gente. Após a abertura do dossiê de atendimento, o interessado deverá realizar a solicitação de juntada do requerimento do serviço que descreve a sua solicitação, assim como os documentos necessários para a análise. O requerimento será indeferido caso os documentos enviados na solicitação de juntada não guardem relação de pertinência com o serviço requerido através da abertura do dossiê. Então, é assim, nesse primeiro momento, a gente vai efetuar a abertura do dossiê. Após a abertura desse dossiê, a gente tem que abrir, a gente tem que fazer a juntada do documentos que se referem ao tipo de serviço que a gente selecionou. Então, assim, nesse primeiro momento, na abertura do dossiê, a gente vai solicitar o tipo de serviço que a gente quer. Se a gente quer retificar uma GPS, se a gente quer retificar um DARF, o que a gente quer fazer? No segundo momento, a gente efetua a juntada de documentos. Essa juntada de documentos tem que ser condizente com o que a gente abriu no dossiê. Por exemplo, se a gente abrir um processo referente à retificação de GPS, a gente não pode enviar documentos referentes à DARF, porque senão eles vão indeferir direto o processo, tá? Eles não vão nem analisar, vai indeferir e a gente vai ter que abrir um novo processo para poder resolver esse problema, tá bom? É igual quando a gente faz um agendamento presencial. Se a gente coloca lá que o agendamento é referente à certidão e a gente chega lá e a gente quer ver uma outra coisa que não tem nada a ver com certidão, eles não querem atender a gente. Então, é a mesma coisa no processo online, tá? Então, na hora de escolher o tipo de serviço, fiquem bem atentos para não ter esse problema, senão a gente perde todo esse tempo que a gente está para abrir o processo, a gente perde tudo. A gente tem que fazer tudo de novo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos clicar em fechar para selecionar aqui o tipo de serviço. É nesse momento que a gente tem que prestar bastante atenção e selecionar o tipo de serviço que a gente quer realmente abrir o processo. É referente a um assunto aduaneiro, um cadastro, um controle fiscal, é referente a uma isenção, suspensão, é referente a um regime especial, é referente a regularidade fiscal, é referente a restituição, é referente a retificação de documentos de arrecadação ou é referente a uma tributação. Então, a gente seleciona aqui esse tipo de serviço, lembrando que ele tem que ser condizente depois com os documentos que a gente for juntar. Após, a gente vai colocar aqui um número de telefone, que ele pede para a gente informar o número de telefone e vamos clicar em abrir dossiê de atendimento. Pronto, o dossiê foi aberto, aqui é o número do dossiê de atendimento, tá bom? Existem essas duas opções aqui após a gente abrir o dossiê de atendimento. A opção não é que a gente pode estar efetuando a juntada dos documentos num outro momento. Por exemplo, você abriu o dossiê agora de manhã, você pode efetuar a juntada de documentos na parte da tarde ou quando você tiver um tempinho aí, tá bom? Nesse nosso exemplo, a gente vai estar efetuando a juntada de documentos nesse momento, então a gente vai clicar em sim, tá? Lembrando que eu acho que tem até três dias, se eu não me engano, para efetuar a juntada dos documentos. Se você após esse prazo não efetuar a juntada de documentos, esse dossiê vai ser cancelado automaticamente, tá bom? Então vamos se ligar aí no prazo. Vamos clicar aqui em sim agora, porque a gente vai anexar, vai efetuar a juntada de documentos agora, nesse momento, tá? E agora a gente vai começar a anexar os documentos desse processo. Então a gente vai clicar aqui, olha, em adicionar documento para processo, para rascunho, desculpa. Então, aqui a gente vai colocar classificar o documento, que tipo de documento a gente está anexando, se é um documento comprobatório, se é um documento de identificação, se é um documento diverso, se é um pedido de requerimento, se é um recurso, se é uma resposta à intimação. Então a gente vai selecionar aqui o tipo de documento de acordo com o que a gente vai anexar. Por exemplo, eu vou anexar um comprovante de pagamento. Então, é um documento comprobatório. Eu vou anexar uma petição, então é um pedido, um requerimento. Eu vou anexar a identidade de um sócio, então é um documento de identificação. Então a gente seleciona aqui o documento de acordo com o que a gente for anexando. Após essa seleção, tipo de documento, a gente vai ter que colocar um título aqui para esse documento, por exemplo, um comprovante de pagamento. A gente escreve aqui que é um comprovante de pagamento. Vamos selecionar o arquivo. Você vai selecionar o arquivo aí no seu computador, em algum local que você salvou. Lembrando que esse arquivo, ele tem que estar no formato PDF, porque senão o sistema da receita não aceita esse arquivo, tá? E esse arquivo também não pode estar nomeado com caractere especial, acento, nada disso, senão o sistema também não vai aceitar esse arquivo. Ele vai recusar, tá? Após a gente passar essa etapa de classificar o documento, nomear o documento e selecionar o documento, a gente clica em salvar. E a gente vai repetir esse procedimento para todos os documentos. Se forem 10 anexos, a gente tem que fazer isso 10 vezes para os 10 anexos. Tá vendo que aqui eu anexei vários documentos? Ó, identidade, identidade de frente, procuração, contrato social, recibo de parcelamento, tal, tal, tal. Coloquei tudo aqui, os documentos que eu preciso para abrir esse processo. Após, a gente vai clicar aqui em enviar solicitação para finalizar a abertura desse processo. Clicando em enviar solicitação, ele vai pedir para a gente assinar esse arquivo, essa juntada de documento com o certificado digital do seu cliente. Então, você vai lá e assina o arquivo. Seleciona o certificado digital do seu cliente e assina o arquivo. Pronto, o processo foi aberto com sucesso. Agora, a gente precisa acompanhar esse processo para verificar se ele, se a receita aceitou, se a receita indeferiu. Então, a gente vai acompanhar. E como a gente faz isso? A gente vai clicar na central de atendimento, na tela principal. A gente vai clicar aqui novamente em legislação e processo. Agora, vamos clicar em processos digitais e processo. E agora, a gente vai clicar aqui em meus processos. Nessa tela, a gente consegue visualizar todos os processos abertos dessa empresa, desse seu cliente. Se tiver 10 processos em andamento, vão estar listados aqui os 10 processos. Se algum processo você já abriu e ele já foi solucionado ou foi indeferido, você pode consultar aqui em inativos. Na aba inativos, a gente consegue consultar todos os processos que já foram resolvidos anteriormente. Ou não, ou indeferidos. Aqui a gente consegue consultar o histórico de todos. Mas, se o processo estiver ainda ativo, estiver em andamento, a gente vai consultar ele aqui nessa abinha do ativos. Clicando no maisinho, ele vai habilitar essa outra tela aqui pra gente. Mais opções aqui pra gente. Ele vai habilitar aqui pra gente consultar documentos, consultar informações do processo, consultar histórico do processo, consultar comunicados e intimações, consultar processos juntados, vinculados, consultar responsável solidário, consultar solicitações de juntada de documento e solicitar juntada de documento. Nessa abinha aqui, primeira abinha, consultar documentos, conforme a indicação da setinha vermelha, é possível a gente consultar o processo na íntegra. Por exemplo, tem alguns dias que o processo já está andando, ou meses, ou anos, que o processo pode, às vezes, demorar até anos pra ser solucionado, pra ter uma resposta. Então, nessa aba, consultar documentos, é possível a gente obter uma cópia integral do processo. Por exemplo, parecer em que setor está, qual fiscal está analisando. A gente consegue obter todos os dados do processo, todos os documentos, tá? E nessa abinha, consultar histórico, conforme a indicação da setinha amarela, a gente consegue verificar a data que o processo andou, qual é o tempo médio de resolução daquele problema, daquele setor. A gente consegue ir acompanhando ele os dias, como que está o andamento do processo, tá ok? Quando o processo tiver alguma resposta, tá? Um parecer, ou se ele for indeferido, ou se ele for deferido, ele vai vir aqui na caixa, a resposta vai vir aqui na sua caixa de entrada, tá? Aqui, ó, na cartinha aqui na página principal do ECAQ. Então, sim, abrir um processo é muito importante a gente ficar ligadinho e acompanhar esse processo, porque o fiscal pode solicitar mais documentos, ou pode ser emitido um parecer e eles têm que te... Você precisa dar o ciente para o processo continuar, tá? Então, assim, é importante sempre estar acompanhando qual é o andamento desse processo, tá ok? E se ele indeferir, aqui na caixa de mensagem também vai vir o motivo pelo qual ele indeferiu. Por exemplo, você abriu lá um processo referente a retificação de GPS, porém você anexou documentos que não tem nada a ver com retificação de GPS, ele vai te dar a resposta ali, informando o motivo pelo qual o processo foi indeferido. E automaticamente, quando o processo é indeferido, ele passa lá para a abinha de inativos. Aí você não vai conseguir mais visualizar ele aqui nos ativos, somente lá nos inativos. Tá ok, pessoal? Então, essa aula foi referente à abertura e consulta de um processo online na Receita Federal. Então, vamos lá.